Música Transamerica, que tá vendo a gente aí no SBT No programa livre, essa é pra vocês Música 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 Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Música 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 Que lá vejo no quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de base